Peripé, 6 de Bolsonaro, vulgo eu e esse... Companheiro. Esse... Esse... Olá, boa noite, nós vamos entrevistar... Hã? O que é? R7, recorre, do lado aparece o Bonner. What the fuck é mesmo, velho? What the fuck? Olá, boa noite, nós vamos entrevistar os candidatos à presidência mais bem colocados na pesquisa Datafor, que foi divulgada no dia 28 de julho. O tempo total dessa entrevista é de 15 anos. Nós vamos começar a entrevista com um assunto que tem mobilizado os brasileiros. O senhor tem fim? Não é verdade isso. Agora é verdade. A polarização nesse país é entre PT e PSDB. A gente trocava farpas, mas se a gente se encontrasse... A gente trocava carícias debaixo do lençol. O que é importante é que a gente não confunda a polarização com o meu pau na sua mão. Eu hoje tenho 10 partidos junto comigo. Cara, eu não sei... É porque eu não sei o que é poupado ou não é, mas será que ele falou 10 e fez assim? Cara, ele já não tinha como fazer 10. Ele já não tinha como fazer 10. Eu sei. Ele falou, é melhor fazer assim. Peraí. Quem fez assim? Tá ok? Ah, tô ligado, hein? Com o meu pau na sua mão, eu hoje tenho 10 partidos... Cara, eu acho que ele falou 10 partidos. Falei, pô. Olha a boca dele. Olha o jeito que ele tá falando. Punda a polarização, com o meu pau na sua mão, eu hoje tenho 10 partidos junto comigo. Política não tem que ter ódio. Política, sabe? É, 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 é. O senhor xingou ministro do Supremo de Carenca do caralho. Por ocasião da posse do senhor Alexandre Moraes, até você deve ter visto um certo contato muito gostoso do nosso lar. Vamos botar um ponto final nisso? O senhor vai botar um ponto final. Tá, tá resolvendo o ponto final. Vamos pra outra pergunta. O senhor vai botar um ponto final. Tá, tá resolvendo o ponto final. O senhor vai botar um ponto final. Tá, tá resolvendo o ponto final. Então, vou te dizer uma coisa, ô bode. Uma coisa, ô bode. E eu acho que o Estado brasileiro tem que ter instituições muito fortes para que o governo possa exercer a corrupção. Pra mim, pra mim o que precisa é dar pro povo. Como eu dei quando era presidente. Ai, meu Deus. Qual é, mano? Pra mim, pra mim o que precisa é dar pro povo. Como eu dei quando era presidente. Então, quando você vai votar, não coloque o pau na urna. Pandemia, candidato. Nos momentos mais dramáticos, o senhor imitou Loli. Sobre as mortes de... Toma aí, toma aí. Só faltaria... Quando é sair aqui na entrevista mesmo? O senhor imitou Loli. Sobre as mortes, o senhor disse... E daí? Eu não sou pagoadeiro. Pra evitar o colapso dos hospitais, pessoas morrendo com falta de sequinsu. No contrato da Pfizer, tava escrito... Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Vem com a bunda no meu pau. O protocolo do Mandetta era... Vá pra casa. Quando sentir falta de ar, procura um pacote de rufos. Eu quero ter pra você primeiro. É, porque tem muito ar lá dentro. É, verdade. Eu entendi a crítica. A Dilma tem um peito que encosta no chão. Queria que você trouxesse aqui o mais reacionário representante do agronegócio. Eu queria que você chamasse. Sabe por quê? Porque eu queria que você chamasse... Mano, essa cena é maravilhosa, cara. Essa cena é maravilhosa. Eu, candidato. Eu, candidato. Eu, me, mua. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a gente não vai comentar sobre política, nada do tipo. A gente tá aqui só pelos mesmos. Eu vim pelas mulheres e pela cerveja. Bom, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Vote consciente. Até a próxima e tchau. Deixe o like!